Quanto que você vai cobrar na taxa de entrega? Acabei de falar hoje sobre entregas, vou falar um pouquinho sobre as taxas de entregas que você... Quanto que você vai cobrar, se você vai cobrar mais caro, se você vai cobrar mais barato, quais os preços que você tem que deixar numa peça, dependendo de quanto que você for cobrar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcio House, proprietário da Casa do Jeans. E também quem quiser comprar pra uso, pra revenda, trabalhar com indicação, investir na loja, entre várias outras coisas. Link na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, fechou? Pessoal, entrega, como que você vai cobrar? Eu mesmo agora, nesse momento, eu tava numa entrega. Pra quem tá vendo aqui, tava numa entreguinha. Eu cobro R$10,00 Votorentim e R$20,00 Sorocaba. Pra você ter uma ideia de tamanho de cidade. Sorocaba, o lugar mais longe, dependendo aí, se for um dia normal, 35 minutos. 35 a 40 minutos. 35 a 40 minutos. Se tiver trânsito, uma hora. Só pra você ter uma ideia, mais ou menos, de distância e valor que a gente cobra, mais ou menos. Que é só assim que você vai ter essa ideia. É longe. Quanto que eu cobro no frete? R$10,00 a R$20,00? Tá barato? Tá. Dependendo da região, tá sim. Porque assim, Sorocaba, aqui onde eu tô mesmo, aqui no Éden. São 35 minutos pra vir. Se for mais pra frente ainda, 40 minutos, a parte de São Bento, 40 minutos, até uma hora. Tá. Então demora bastante pra chegar. O frete dele é pra cobrar até uns R$30,00. Tá. Isso eu tô falando como se você trabalhasse com peças da promoção. Que normalmente é o que a turma faz. Que é pegar a calça da promoção pra trabalhar. Que é pegar a calça da promoção pra começar a vender. Tá. Então, você tem que cobrar um pouquinho mais caro. Não adianta você querer cobrar mais barato. Porque você vai ganhar, tipo, R$15,00 na peça. Aí você vai cobrar mais barato no frete. Daí você vai perder ali seus R$5,00, R$10,00 no frete. Você vai perder dinheiro. Tá. Realmente, você vai sim perder dinheiro. Porque se você já ganhar pouco ainda, você vai ter que descontar algumas coisas. Você perde grana. Sem contar que se você for de carro igual eu vou, vai ficar mais caro ainda. Tá. Se for de moto, pode ser que for mais barato e que dá pra mexer alguma coisa. Mas, ah, eu não quero cobrar tão caro no frete. Coloca na peça. Coloca o preço na peça. Tá. Cara, já é o décimo carro que eu tô vendo. Eu tô impressionado com isso. Aqui é uma rua sem saída, tá, galera? Aqui, ó. Tá vendo? E a pessoa passa aqui na onde não é pra passar. Não é pra passar aqui. É rua sem saída. Não é pra passar, entendeu? Ou é? Ou será que a rua sem saída lá no final? Sei lá. Mas eu acho que não é pra passar ali. Isso. Coloca o preço na peça. O que você pode fazer? Tipo assim... Você vai vender peça mais cara. Tipo, minhas peças mais caras eu ganho 160%. Então, a peça de, tipo, 100 reais eu vou ganhar 260, vou vender por 260 reais, tá? Aí dá pra deixar o frete grátis? Dá, né? Dá pra deixar o frete grátis. Aí tá bem sossegado pra deixar o frete grátis porque você tem uma margem em cima dessa outra peça. Agora, quando é peça da promoção, você não consegue ter essa margem. Então, você não consegue dar o frete grátis. Tá me entendendo? Então, você tem que fazer esses dois cálculos. Se você quer dar o frete grátis, aumenta na peça. Se você quer dar um desconto bom na peça, aumenta no frete. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser pagar, não paga. É simples assim, tá pessoal?